E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Eu vou pôr no ar o vídeo de regras e o gameplay do Gataria, jogo da Galbes que tá em financiamento coletivo no Catarse. A gente jogou ao vivo, o jogo é muito bacana e eu vou documentar ele aqui no YouTube. Então vai primeiro o vídeo de regras pra você entender como é que o jogo funciona. E depois o gameplay pra você ver ele acontecendo. Então assiste os dois pra dar moral aí nos views, hein. Mas antes disso vamos a um papo rápido aqui. Nós temos um plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá, procurar por Aftermath e BG e escolher qualquer um dos três planos que já ajudam a gente absurdamente. E independente do plano que você escolher, você já tá participando de sorteios e de um grupo exclusivo no WhatsApp. Então vai lá, procura por Aftermath e BG e fortaleça a nossa criação de conteúdo. E eu quero agradecer também nossos patrocinadores regulares. A Tavula Games, uma loja online maneiríssima que você compra. A Márcia vai embrulhar com todo o carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. A Turnos, que faz a bolsa que eu sorteio mensalmente pra quem é apoiador do canal e tá vindo muita coisa nova por aí. Uma coleção nova de bolsa, camisa, estojo de dados pra botar os dadinhos ali pra nos parar pela mesa. Um monte de coisa bacana. E a Gorila 3D, que tá sempre na vanguarda imprimindo um monte de componentes pra deixar seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles. Vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, dá aquele joinha da confiança, compartilha pra ajudar na divulgação. Beijão, um forte abraço. Se for sair de casa, mete a máscara. Tamo junto, valeu. Gente, primeiro, brigadão. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado, Fabrício, Kaká, Guilherme. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto demais. Então, esse é o Gataria. É um jogo de treta de gatos, tá? Não se enganem pela cara dele fofinha, não. Tem que estar meio sangue nos olhos pra eu jogar isso aqui. A brincadeira desse jogo aqui é a seguinte. Tem uma historinha que eu conto pra dar o setting da coisa aqui. E aí depois a gente parte pras mecânicas aqui. Nesse jogo aqui, tem essa bruxinha aqui, que é a Petúnia. Ela vive nessa torre aí que tá no meio do tabuleiro. E ela tem uma gatinha que acompanha ela, que é a Nyx. Que é essa gatinha aí. Mas é uma gatinha que tá ficando velhinha já. Querendo se aposentar. E aí as duas resolvem encontrar qual será o gatinho sucessor da Nyx aí pra acompanhar a Petúnia nos aprendizados de magia dela. Elas resolvem promover, então, um grande campeonato pra eleger qual que é esse gatinho perfeito aí pra acompanhar a Petúnia nas lições de magia dela, tá? O que é que nós somos nesse jogo, então? Nós somos os gatinhos que vão estar disputando aí a tensão da Petúnia. Então, cada jogador, cada um tem uma fichinha aí. Fabrício, você tá virado aqui pro seu gatinho vermelho? Tu. Beleza. Tá, só que aí depois a gente ajeita as fichas ali pra você. Pra ficar pra sua câmera ali. Então, cada um tem dois gatinhos. E a gente vai mover os gatinhos pulando de telhado em telhado aqui. Capturando esses petiscos, coletando esses petiscos aqui nos telhados. E atacando os outros gatos, tá? Como que se vence esse jogo? O primeiro jogador que conseguir botar um gato no meio do tabuleiro aqui, ou seja, subir a torre da Petúnia, vence a partida. Mas tem uma segunda condição de vitória, que é fazer três ataques bem-sucedidos nos oponentes. Então, se você conseguir puxar três fichinhas de coração aqui pra você, ou seja, você fez três ataques bem-sucedidos nos oponentes, você vence a partida também. E eu vou explicar como que se faz cada uma dessas coisas aqui. Então, a parada é chegar no meio ou atacar três vezes. Exato. Chegar no meio ou atacar três vezes, roubando uma vidinha aí. Beleza. Como que funciona, então? Cada um tem três fichas de movimentação. Vocês vão ver aí essas fichinhas. Numeradas de um a três. E cada ficha também tem uma indicação de um tipo de telha. Vocês estão vendo aí? Tem azul, vermelho e amarelo. Ou seja, a ficha indica um número que você pode ir ou um tipo de telhado. E isso vai ser pros seus dois gatos, tá? Então, durante o jogo, se os gatinhos vão estar no telhado aqui, eu vou só simular rapidamente. Toda vez que você entrar num telhado e tirar um petisco lá, você pega pra você, tá? Eu tô botando aqui em qualquer lugar, só pra dar uma simulada. Vou botar todos os gatos também, não. Só pra mostrar como que é a brincadeira aqui. E aí, no início da rodada, a gente tem uma ordem de turno aqui, se vocês quiserem acompanhar. Se apertar a barra de espaço na ficha, ela fica em tela cheia também. O que a gente faz no início da rodada? A gente vai estar com essas fichas na mão. Vocês podem puxar pra mão aí. E aí, a gente escolhe uma dessas fichas de movimentação. O número e o tipo de telhado que tá nela vai indicar a movimentação que nossos dois gatos vão fazer naquela rodada. Então, eu vou descer aqui uma aleatória. Vocês podem puxar qualquer homem também. Finge que o Fabrício pôs essa aqui. Guilherme botou essa aqui. Essa é Cré, sim. Beleza, vou botar uns gatinhos aqui do Cacá também, só pra simular. Cacá pôs essa aqui. E aí, o que que rola? E essa ficha da Anix aqui tá com alguém, tá? Finge que ela tá com o Cacá. E aí, o que que rola? No início da rodada, a gente vai revelar esses números e a gente vai ordenar eles em ordem crescente, tá? Sempre que acontece um empate, a gente resolve ele em sentido horário a partir da ficha da Anix. Então, primeiro aqui, ó, a gente tem um... Saiu dois e três, tá? Então, a gente vai a partir do dois primeiro. Então, tem o amarelo. Depois, na ordem aqui, em sentido horário, o azul. Depois, o branco. E, por último, o número três. Tranquilo? E aí, a gente vai executar... Opa, desculpa. A gente vai executar essa movimentação aqui, um por um, durante a rodada. Então, por exemplo, Cacá tá aqui, ele pode ir pro dois ou pro vermelho. Então, finge que ele veio pra cá, pegou um petisco aqui, e com o outro gato aqui, ele poderia vir aqui pro vermelho aqui, mesmo tendo o número um. Ou ele pode vir pra cima desse gato aqui. Quando ele vai pra cima de outro gato, ele tá fazendo um ataque, tá? O que que esse outro jogador pode fazer? Ele pode entregar um petisco. No caso aqui, o Pikachu não tem petisco nenhum, ó. Na ficha dele não tem petisco nenhum. Então, a única opção dele seria tirar o gato do tabuleiro e entregar uma vida, tá? Isso seria um ataque bem sucedido. Finge que ele tinha um petisco lá com ele. Tendo um petisco, o que ele pode fazer? Ele pode entregar esse petisco pro Cacá aqui e falar que vai fugir, tá? Pra onde que ele vai fugir? Ele vai fugir de acordo com a ficha dele lá. Ele pode fugir ou pro número dois, ou pra um telhado vermelho. Só que tem que ser um telhado que esteja vazio, tá? Então, a única opção que ele teria aqui pra fugir teria pra esse telhado aqui, beleza? Os outros estão ocupados e tal. Então, ele foge pra cá. Isso porque ele pagou um petisco. Se ele não tivesse petisco pra pagar, ele teria que tirar o gato do tabuleiro mesmo. Lembrando que o gato volta no início da rodada seguinte, tá? Não fica fora do jogo não. Ô, Fernando, ele pode, então, voltar pro telhado de onde o atacante veio, no caso, então. Correto? Pode, pode sim. Se for um telhado que a sua ficha de movimentação indica, tá? Porque se sua ficha não estivesse indicando aqui o número dois, ou um telhado amarelo, você não poderia ir. Então, é isso. Isso é o sistema base de movimentação, tá? Só que tem uma brincadeira aqui. Vamos simular essa fichinha vermelha, esse gatinho vermelho aqui, por exemplo. Ele tá indo pro três ou pro amarelo, tá? Finge que todo mundo já se moveu aqui. Então, esse gato aqui tá indo pro três ou pro amarelo. O que ele pode fazer? Ele poderia vir pra cá, por exemplo, mas ele também pode atravessar pelas bordas do tabuleiro. Imagina que é tipo Pac-Man aqui, tá? Então, ele pode sair por aqui e chegar nesse telhado aqui. Ou então, sair por aqui e chegar nesse telhado de cá, tá? É só traçar uma linha reta, assim, perpendicular à aresta aqui e chegar no outro lado. Midpoint é midpoint. Isso. Cruzou lá, entrou no telhado, pegou o petisco e vamos nessa, tá? Depois que todos os gatos se movem, tem a movimentação da Nix. A Nix, o que que rola? Depois que a gente faz aquela ordenação das fichas aqui, eu esqueci de falar sobre isso, tá? Depois que a gente ordena as fichas, a gente verifica quem ficou em último na rodada. Então, no caso aqui foi Fabrício e ele vai ser quem vai controlar a Nix nessa rodada, tá? Então, assim que a gente resolve a ordenação, a ficha da Nix roda pra alguém, tá? Vai pro último jogador da rodada. Então, depois que todos os gatos se moveram aqui, a Nix move, tá? E ela move como? Ela vai mover seguindo a indicação da ficha também, ou 3, ou amarelo. Então, nesse caso aqui, finge que ela tá vindo pra cá. Ou poderia ser pra cá também. Vou fingir que é nessa aqui porque é o número 3 e é vermelho. Só pra ficar diferente. Mas o que que rola? Quando ela move, ela quebra o telhado de onde ela saiu. Então, o nosso tabuleiro vai ficando cada vez mais apertado, tá? Quando a Nix tá atacando, a pessoa também pode fazer a mesma coisa. Pagar um petisco, fugir daquele mesmo rolê, tá? Tá. Vai pagar pra quem estiver controlando a Nix naquela rodada. A Nix é basicamente um gato extra pra quem estiver controlando ele naquela rodada, tá? E ela pode ir pro taio do meio? Não. É a única coisa que ela não pode fazer porque ela era a gatinha antiga da Petúnia, não é o objetivo dela voltar pra turma, tá? Tá. A única coisa que ela não faz. Mas ela pega petisco. Ela também vai contar pro bônus aqui que eu vou explicar agora na fase de compras. Então tá. Depois que todos se moveram, a gente vai pra esse turno de compras. A gente tá no ponto 6 aí na sequência da rodada agora. Que é a compra de chave e a compra de cartas. A primeira coisa que a gente faz, então, é verificar se o jogador conseguiu parar com dois gatos em telhados da mesma cor, tá? Então, por exemplo, aqui. Vê quem tá em dois telhados da mesma cor. O jogador amarelo aqui, Kaká, tá em dois telhados vermelhos, ele ganhou a carta vermelha de graça, tá? As cartas, gente, elas estão... A maioria delas tá sem ilustração ainda. Aqui tem um modelo com ilustração já. Mas é porque a gente tem uma meta especial no Catarse, que as cartas vão ser ilustradas com arte seguindo os gatinhos dos apoiadores. Ah, bonita. De uma recompensa específica lá. Então, a gente tá trabalhando com muito amor nisso. Tá ficando lindo. Inclusive, gente, não diz a arte desse jogo é da Mariana Teixeira. Ela tá fazendo um trabalho excepcional. Mariana. Noela, TX Mariana, Instagram, anda super bem. Então, deixa eu voltar aqui pra fase de compras, desculpa. Então, a primeira coisa é verificar isso. A gente ganha cartas de graça se a gente parar em telhados da mesma cor. Além disso, a gente pode gastar nossos petiscos pra fazer compras, tá? Se você gastar três petiscos da mesma cor, você pode pegar uma chave daquela cor. Então, aqui queimou três vermelhos, vamos pegar uma chavinha vermelha aqui. Pra que a chave serve? A chave te dá acesso à torre da Petune. Então, se em algum momento, por exemplo, o Kaká tá aqui em um desses dois tiles aqui que tão adjacentes a essa entrada vermelha aqui, tem a chave. Escolheu a ficha de número três? Desce a ficha de número três aí, Kaká. Essa aí, na mão. Essa aqui? Não, não. A fichinha aqui. Essa aqui. Ah, da mão. Ah, pô, desculpa. Só pra simular. Então, se em algum momento o Kaká tava com a chave aqui, desceu a ficha de número três e tá com o gato adjacente aqui ao tile central, ele consegue entrar lá e vencer a partida, tá? Entendi. Essa é uma das condições. A outra condição é fazer três capturas bem-sucedidas. Deixa eu voltar isso pra cá. Então, beleza. Pra comprar a chave, custa três petiscos. E pra comprar cartas, você também pode pagar um petisco pra pegar uma carta, tá? Acho que eu tenho um vermelho aqui, paguei um vermelho, comprei uma carta vermelha. Um azul, uma carta azul. Assim por diante. Tá. Tranquilo? Tranquilo? Isso foi fase de compras. Assim que a gente encerra a fase de compras, a gente vai fazer reposição de petiscos, seguindo essa ficha aqui da petúnia, ela sempre distribui petiscos ao final da rodada, tá? Nos telhados. Então, nesse caso aqui, ela vai distribuir em todos os telhados do centro aqui do tabuleiro que não tiverem gatos, tá? Então, a gente faz essa reposição, flipa essa ficha e na rodada seguinte a gente vai repôr do lado de fora. Beleza? Tá. E pode ter telhado com mais de um petisco, então? Não. Não. Sempre um petisco. Então, se tiver um gato lá ou se já tiver um petisco, a gente não faz a reposição. Beleza. Eu acho que é basicamente isso, só alguns comentários adicionais. Os decks, eles são ligeiramente temáticos, então se vocês estão procurando mais carta de ataque, vocês vão no deck vermelho, mais carta de defesa, vocês vão no deck azul e mais cartas que mexem com regras do jogo, brincadeiras, etc., vocês vão no baralho amarelo, tá? Beleza. No início da rodada seguinte, se você tiver um gato pra fora do tabuleiro, ele volta novamente, tá? A gente escolhe um lugar pra voltar, você escolhe um lugar pra voltar, se tiver um petisco lá, você pega. E assim vai. Então, vamos tirar os gatos? Isso aí a gente já começa valendo. Pode ser? Vocês têm dúvida? Dá um refresh. Dá um refresh. Deixa eu botar os petiscos aqui, então. Então, pra definir a ordem de jogador aqui, no posicionamento, só pro posicionamento inicial nos telhados aqui. É uma parada que eu faço, que é uma disputa de miados, tá? Então vocês podem começar aí. Porra. Aí você foi... Como lá? Miado? Disputa de miado. Miado mais bonito. Deixa eu falar pra mim de miar primeiro. Irmão, faz um bagulho de quem tem mais gato, quem odeia menos gato. Tu vai fazer uma parada dessa aí, mano? Diz mal. Porra, tu chega assim, você levanta e manda um meau. Aí é foda. Mel. 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 Eu acho que deve começar o Guilherme Otávio. Pronto. Pikachu começa. Pikachu não é nome de gato. É nome de gato. Pikachu é nome de gato. É, tu começa. Total, total.